Olá meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou tentar encontrar o máximo de youtubers que eu consegui em 24 horas Então vamos começar? Bom, eu tô aqui em frente ao hotel e... É um mistério, é um youtuber! Deixa eu ver quem é que... Ah, o Winnie Bug! Primeiro youtuber! Como assim, você vai fazer o que vídeo de hoje? Bom, eu vou tentar achar o máximo de youtubers que eu consegui em 24 horas Será que vai encontrar muitos? É isso aí, você foi o primeiro Mas a gente já sabe que tem muitos youtubers por aqui Então já coloca nos comentários quem vocês acham que a Belinha vai encontrar hoje Você vai ajudar a gente, Winnie? Com certeza! Então vamos nessa! Olha a Belinha ali, ó, vai levar a... Não, eu tô falando quando encontrá-lo Ah, Winnie, então tá bom, vamos lá! Galera, eu tô aqui na feira da Brin E olha só o segundo youtuber que eu comprei Eu comprei a macequinha! Oi, Isa! Oi! Deixa eu ver seu look Que arraso! As duas estão muito lindas, pessoal, olha isso! É! Melhoras! E a gente vai aprontar muito hoje, né? Sim! Quem gostou que a Belinha encontrou a Isa Foi a segunda youtuber do dia E vamos correr pra encontrar mais youtuber, Bela? Vamos lá! Quem vocês acham que a gente vai encontrar? Você vem com a gente, Isa? Eu vou! Vamos! Então vamos lá! Mas antes, uma pausa pra brincar com a Isadora Porque ela é muito fofinha Bom, agora sim, vamos correr e procurar mais youtubers Mais youtuber que a gente encontrou Que é a família Lusha! E aí? Vocês estão curtindo a Brin? Muita coisa! Muito legal aqui! Muita novidade! Muita coisa nova! Lucas tá enlouquecido, né, Lucas? Tem muito youtuber por aqui? Muita! Eu fiquei sabendo que o Lucas Neto vai estar aqui Lucas Neto, será? Eu também, gente, a Bel! Gente! A gente tá fazendo um vídeo que a gente tá encontrando o máximo de youtubers que a gente conseguiu em 24 horas Eu falei que tem um que tava na estrela Sério? A Júlia! A Júlia! A gente... Vamos procurar a Júlia, então Gente, coloca aí nos comentários quantos youtubers vocês acham que a gente vai conseguir encontrar Eu acho que uns 50 50? Tudo isso? Tem bastante, tem bastante Então vamos procurar E pessoal, olha só o que eu encontrei A Gi, o aventureiro amarelo A aventureira rosa A aventureira amarela Mas agora eu preciso correr pro show da Maria É isso mesmo, a Belinha vai cantar hoje no show da MC Divertida E por isso a gente precisa correr pra lá e sair da Brin Mas assim que acabar o show, nós vamos pro hotel, vamos trocar de roupa e vamos voltar aqui pra Brin Pra tentar encontrar o Lucas Neto, os aventureiros de novo e mais um monte de youtubers que vai estar por aqui E lógico que lá no show da Maria Clara também vai ter um monte de youtuber, então vamos pra lá E bom galera, mais uma youtuber encontrada A gente tá pronto Uau Jessica, você tá tão arrumada, pra onde você vai assim? Vou fazer o Pocket Show Ah, o Pocket Show de milhões E olha só, a Belinha também se arrumou aqui Foi super rápido Você acha que tem mais youtubers por aqui pra gente encontrar, Jessica? Eu acho que tem 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 Tem? Vamos buscar, vamos lá Pessoal, olha, eu achei mais um youtuber Quem é? A Katelyn Oi Katelyn Oi Katelyn A Belinha tá fazendo um vídeo encontrando 24 youtubers em 24 horas Oi, eu espero que eu consiga achar os 24 Ahn Gente, a Katelyn anda muito com A Amanda A Amanda, a Amanda tá por aqui? Sim, ela tá lá em cima Então, Bela, a Amanda vai ser mais um youtuber Achou A gente tá fazendo um vídeo encontrando youtubers em 24 horas E acabamos de encontrar a Katelyn e agora encontramos você Ok, então a gente já tá quase perto Ahn, a gente precisa encontrar mais youtubers Tem mais youtubers aqui pra gente encontrar? A gente já encontrou a Jessica e você duas Ahn E a Maria Clara Vamos procurar a Maria Clara A Maria e o Henrique também E o Henrique também deve estar por aqui Tá, tá Vamos lá Gente, olha aqui pra gente Olha aqui pra gente Olha aqui pra gente Olha aqui pra gente Ou seja, a gente tá com a gente Ahn, não A gente ainda tá bem longe É, faltam muitos youtubers ainda pra gente encontrar, Henrique É Você pode ajudar a gente? Tem mais algum youtuber por aqui que a gente ainda não encontrou? Olha, a gente vai ter uma ajuda A gente vai encontrar a Jessica, a Katelyn A Amanda A Amanda Ah, eu acho que... Tá voltando a Maria Clara Você sabe onde ela tá? Sei sim Então... Ahn Vamos correr lá Pausa na procura de youtubers Porque a mãe da Maria Clara chamou a Belinha pro ensaio geral Antes dela entrar no show Então, bom A Belinha vai entrar no show E assim que a gente sair A gente vai pro TED Vai procurar mais youtubers E tentar falar com a Maria Clara Porque ainda não encontramos ela E gente, olha só Eu encontrei a Julia Gente, a Julia é muito famosa no TikTok Como é que é o seu arroba? Fala aí Então segue lá ela, gente Que ela arrasa muito no TikTok Arrasou, obrigada A Belinha também encontrou a Ju Araújo Que é uma youtuber e também muito famosa no TikTok Mas a gente não conseguiu filmar Foi muito rápido Mas valeu como um encontro Pessoal, já cheguei aqui no hotel E olha só E a Julia que eu encontrei A Maluzinha Gente, com certeza você já conhece a Maluzinha, né pessoal? Coloca aí nos comentários quem conhece E hoje a gente vai se divertir muito aqui no Hotel Maluzinha A gente tá fazendo um vídeo procurando youtubers por 24 horas Você acha que aqui no hotel vai ter mais algum youtuber? Ah, eu acho que vai, né? Então vamos procurar Então vamos lá Vamos lá E a Belinha e a Maluzinha aprontaram poucas e boas no hotel Procurando outros youtubers E finalmente conseguiram encontrar um Vamos lá ver quem é Gente, eu não achei a Maria Clara no paceteão Mas eu achei ela no hotel Aê, finalmente Encontramos a Maria E Maria, você tá aqui pelo hotel, tá gostando? Muito! Tá uma folia grande A gente tá procurando vários youtubers em 24 horas Você acha que a gente vai conseguir achar mais? Eu acho que sim Então vamos procurar Olha só, gente Tem muitos youtubers A Jéssica O Henrique A Maluzinha A Clau E muitos outros Gente, tá tudo lotado aqui Já achou quanto, sabe? Vou contar Já perdi a conta, editor Fala aí quantos a gente achou Mas a gente vai continuar a busca São 24 horas pra achar mais Tá Vamos ver quem a gente mais vai achar E a Maluzinha e a Belinha continuaram a busca pelo hotel Mas não encontraram mais nenhum youtuber Então é hora de trocar de roupa e ir pra Brim Lá a gente vai encontrar mais com certeza Gente, eu troquei de roupa e cheguei aqui na Brim Vamos continuar procurando youtubers E olha só, eu achei a Julinha A Julinha E tem outra Júlia também? Outra Júlia Aê, então encontramos duas de uma Toda vez E a Manu Três Três youtubers de uma vez só Que sorte Meninas Vocês acham que a gente vai conseguir encontrar mais youtubers por aqui hoje? Eu acho que sim Tá lotado de youtuber aqui, né? Então, gente Quem gostou desse encontro Coloca aí nos comentários E mais tarde tem brincadeira, né? A gente vai sair todo mundo junto pra brincar Então vamos lá Beijo, meninas Tchau E olha só, pessoal A nossa amiga Massudinha Encontrou a Rafa e o Luiz na Brim E nós descobrimos também que a Luluca estava lá Mas precisamos sair correndo pra gravação do clipe novo da Belinha E não deu tempo de encontrar mais nenhum youtuber O dia acabou Então coloca nos comentários se vocês querem a parte 2 desse vídeo E se vocês acham que a gente vai encontrar outros youtubers quando fizer E até amanhã Um beijo e um coraçãozinho pra vocês Tchau Oi, amores Continuem assistindo o canal da Belinha E apertem um desses dois vídeos porque eles estão muito legais Um beijo e um coraçãozinho pra vocês Tchau Tchau